Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot, começando a série Viabort, e hoje nós vamos falar sobre espelhos. Para começar nós vamos fazer o nosso espelho. Eu posso fazer uma superfície separada, no caso aqui eu tenho uma malha inteira. Essa malha tem dois materiais. O segundo material é o espelho. Notem que é o V dele. Vamos ver só para ele. E eu tento aproveitar o melhor espaço possível dentro de uma imagem de base 2, com a forma do espelho. É importante a gente sempre usar imagens base 2, isto é, 2x6x2x6, 512x512, em virtude das imagens base 2 serem melhores para ser renderizadas no 3D. Além disso, eu tenho uma câmera posicionada mais ou menos na altura central do objeto. Eu posicionei mais ou menos na altura dos olhos dos personagens. Eu posicionei ela. Custo 2, estou em uma posição exata. 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 Para obter a posição exata do cursor aqui. Bem no, exatamente onde está esta superfície. E aí criei a câmera Aqui, exatamente nessa posição Eu vou exportar pra vocês verem como funciona Câmera, mesh Triângulos Câmera, mexa Música Então essa estrutura básica que ele já importou aqui Eu vim aqui adicionar Um vai a parte Em seguida eu vou pegar a câmera E vou reparentar ela Neste Viamport Eu vou vir aqui e criar um script Na raiz Agora vou mostrar ela pronta em cena Aqui essa estrutura que nós acabamos de criar Observe que no Viamport Ele vai renderizar Toda a câmera que estiver aparentada a ele Isso vai renderizar para dentro de uma imagem Que nós vamos definir aqui no RenderTagget Vamos ativar o RenderTagget Vou ativar o GenMipMaps Útil para espaços 3D A Word nós não vamos ativar O Rect é importante Se eu quiser um espelho menor Que não tenha muita importância em cena Eu posso usar o 256 por 256 Aqui eu estou usando 512 por 512 Para ter uma melhor resolução Devem levar isso em consideração Porque as vezes Uma Tablet pode ter menos desempenho Renderizar isso Aqui você sempre pode deixar 0 e 0 Isso aqui são as medidas do nosso RenderTagget Outra coisa importante no espelho em jogos É que você deve usar sempre um espelho Em lugares que não exista muita geometria Por exemplo, aqui temos uma câmera Essa câmera, como ela está no Viamport Ela vai ser renderizada Antes da câmera principal Que está no nosso personagem Isso quer dizer que ela vai renderizar Toda a cena que estiver atrás do personagem Se o personagem estiver numa cena cheia de árvores Montanhas e muitos polígonos Isso vai consumir processamento Então é sempre bom que vocês usem um espelho Em posições estratégicas do jogo Por exemplo, quartos, ambientes fechados Corredores, banheiros De repente algum lugar que seja importante para a trama É um elemento muito bom para compor cenários Mas é um elemento dispendioso quando mal usado Ativado essas opções aqui do Viamport Nós vamos aqui agora O nosso script O script automático que criou Vou adicionar duas variáveis Que é a câmera E o cam offset Que é a posição original da câmera Na função read Eu vou atribuir a nossa câmera Que está no Viamport Vou deixar essa câmera aqui Vou criar uma variável de textura Que vai pegar a textura renderizada pelo Viamport Depois eu vou pegar a nossa malha Lembra que eu falei para vocês que ela tem dois materiais O primeiro É a moldura do espelho em si E o segundo é o espelho E aqui no material Referente ao espelho Eu tenho Um shader Feito por mim mesmo Ele é um shader que pede uma textura Só isso que ele faz Essas duas linhas de código aqui Aqui está marcado se face 1 e se face 2 Para nós isso é o índice 0 e índice 1 Sempre nós lemos isso a partir do 0 em programação Então eu vou pegar Nossa malha Vou pegar os meshes dentro dele Vou pegar a surface de índice 1 Como eu falei, o 2 lá é o 1 aqui Vou setar um parâmetro do shader dela Parâmetro vinho E vou atribuir aquele textura que eu acabei de pegar do Viamport Só isso O CAN-OFF7 vai ser a posição de translação da câmera A posição dela no espaço Uma coisa importante no Viamport É que ele sempre trabalha com o próprio sistema de coordenadas Então se eu reparentei essa câmera para dentro do Viamport Todas as coordenadas dela estão zeradas Em relação a todos os objetos de cena Tipo, a cena principal está no Viamport Que é a câmera que segue o personagem E essa câmera está em outro Viamport Tudo tem seu próprio zero São os mesmos zeros, mas Esse aqui está totalmente desincronizado com a câmera que está no personagem Por isso que eu preciso pegar algumas variáveis extras Em seguida eu pego a câmera Foi reposicionada em uma posição diferente Mas é a posição que está no nosso espelho Dou o setProcessTrue para ativar a função de processo Essa parte aqui é opcional Eu vou pegar a posição da câmera principal Que geralmente é a câmera que está no personagem Vou calcular a posição dela Usar o DotProduct para descobrir se essa câmera está apontando para o nosso espelho Ou seja, se o personagem está olhando para o espelho Se ele não estiver Eu paro o processamento por aqui Agora isso aqui é importante Isso vai fazer a câmera do espelho funcionar Eu vou pegar a câmera principal A posição dela Vou subtrair Da posição do espelho Na câmera eu tenho uma função chamada Look At Onde eu pego essa posição que eu calculei aqui Menos o offset da câmera Que eu tinha sido calculado previamente E passo para ele um vetor Com a direção de cima Que sempre vai ser esse aqui Isso vai fazer com que a câmera Passe a olhar para a direção que está a outra câmera Que é a câmera do personagem Aí o personagem pode se mover livremente Toda vez que o frame for renderizado ele vai executar esse processo aqui E vai modificar a posição da câmera para que ela olhe para ele Então o personagem vai poder se ver refletido no espelho Isso aqui é o pulo do gato da câmera Do espelho E o resultado Do espelho Do espelho Do espelho Do espelho E aí Vocês podem ver a resolução de 512 por 512 é uma resolução muito boa E é isso aí, até a próxima